João Claudino Fernandes, mais conhecido como Seu João, nasceu no dia 21 de junho de 1930 em Luís Gomes, Rio Grande do Norte. Aos cinco anos, mudou-se com a família para Cajazeiras, na Paraíba, e desde cedo ajudava os pais tanto em casa como no pequeno comércio. Em 1954, deixa o seu primeiro negócio, a Guanabara do Sertão, para trabalhar com o pai e os irmãos. Em 1958, fugindo de uma grande seca, Seu João e seu irmão Valdeci Claudino inauguraram em Bacabal, no Maranhão, o Armazém Paraíba. Loja que rapidamente cresceu e hoje é considerada uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. Em 1968, já casado com o Socorro de Macedo, fixa residência em Teresina, tiveram cinco filhos. Seu João foi um exemplo de trabalho, mas também de um homem moldado pelas amizades e valorização à família. Lamentamos profundamente comunicar o falecimento de João Claudino Fernandes. Um homem notável, que nos deixa uma grande história e um exemplo de vida. Música 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 Música